Olá Brasil, olá amigos, passando aqui para desejar uma ótima sexta-feira, né? E dar notícias aí maravilhosas, notícias boas, do nosso cantor Cristiano Neves. O Cristiano Neves está muito bem, né? Está na estrada, está fazendo chus, trabalhando como sempre, né? Ele está muito bem, de saúde, obrigado, né? E temos aí um trecho de um vídeo dele, né? Com a turma, almoçando, né? Depois fazendo aquele lanche bacana. O Cristiano é um cara sensacional, um cara maravilhoso, né? E nós estamos aqui sempre, né? Falando alguma coisa dele. Ah, você fala muito do Cristiano, mas eu falo de outros cantores também, né? Inclusive está vindo muitas novidades para a gente, né? Aqui no nosso canal, no JNTV. E aí, galera, beleza? O que é que estamos vendo aqui, ó? Não pode comer, pelo amor de Deus. Isso é porque não pode. Olha, aqui tem, ó, gelatina, tem doce, tem a galera aí, ó. Tem um monte de coisa aqui, ó. Osiboldo Produções. Osiboldo Lacerda ali, ó. Estamos ao vivo. Osiboldo Lacerda Simbômes. Osiboldo Produções. Jardinho. Jardinho. Milton Gomes. Milton Gomes. Olha, olha aí, olha aí, ó. Ó, ó. O almoço aqui, ó, especial aqui, a galera toda aqui. É nós. Vamos juntos. Você que está ligado sempre, você que está acompanhando sempre os nossos conteúdos, nós ficamos, nós ficamos, assim, felizes da vida, né? Por saber que você é um dos nossos amigos, é um dos nossos seguidores que comentam. Minhas seguidores também, né? Minhas seguidoras também, né? Adoro falar com vocês, né? Gravar os conteúdos para vocês também. E estou muito feliz. O cabelo agora está crescendo, está ficando maiorzinho um pouco, né? Está ficando maior o nosso cabelo e nunca mais vou cortar. Não fiquei, não me dei bem com esse cabelo. Pois é, então é isso, gente. Olha, nós temos aí sempre novidades para você no canal, no JNTV. Estou sempre gravando, trabalhando muito agora, né? Estou agora na rádio, né? Rádio Cidade. Aqui, ó. Estou trabalhando na rádio Cidade e a gente tem o maior prazer de informar, de dar notícias para você, notícias boas do nosso cantor Cristiano Neto. Ele está muito bem, obrigado. Ó, não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos chegar aí aos 50 mil seguidores, né? Os 50 mil inscritos aqui no nosso canal, para a gente ter mais força, para a gente chegar mais longe, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus, que esse mês de outubro seja um mês muito abençoado para mim e também para você.